Fala aí pessoal, beleza? Se inscreve-se com mais um vídeo, galera, mais um vídeo aqui de site de aposta de CSGO, clã, mais um vídeozinho de aposta de CSGO Dessa vez estamos no site SóSite.gg, galera, um site novo de apostas aí, que tem muita gente jogando nesse site Que é um site bem da hora, onde você pode faturar bastante skins aí, galera, ficar rico jogando CSGO, apostando CSGO, clã Vamos que vamos aqui, esse aqui é o site, como vocês podem ver, esse aqui no caso é o modo principal, que é o modo roleta, galera Primeiramente, antes de você entrar no site, você já clica aqui em free bananas e coloca o meu código acriano Coloca o código acriano, que você já vai ganhar 50 ou é 100 coin flips aí, ou é 100 bananas aqui, que a moeda aqui é bananas, galera Então você já coloca o meu código acriano, que você já vai ganhar aí umas bananinhas pra você começar apostando, clã, beleza? O site está no primeiro link na descrição do vídeo aqui embaixo, você clica aí que vai ter o site e você já entra E já entra apostando aí, vamos ver quanto você vai ganhar, quantas skins você vai faturar no site, clã, beleza? Esse daqui é o site, esse aqui é o modo principal, como eu já falei, é o modo roleta aqui, ó Onde você já, onde você aposta aqui no cinza, verde, roxo ou amarelo, cara Você aposta nesses três aqui e cada um tem, é... Cada um você ganha uma quantidade específica, ó No cinza você ganha duas vezes mais, no verde você ganha três vezes mais No roxo você ganha cinco vezes mais e no amarelo você ganha cinquenta vezes mais Só que cada um é mais difícil, né, cara? O roxo ele é mais fácil, tem mais roxo aqui na roleta O verde também é um pouquinho mais fácil, mas... É também... Mas do verde pra frente já começa a ficar difícil, né, cara? Porque tem pouco verde, tem pouco roxo e tem somente um amarelo, cara Então o amarelo é quase impossível, é muita sorte pra você ganhar no amarelo, mano Então essa aqui é a roleta do game Também tem o modo coin flip, deixa eu ver se é o coin flip mesmo que eu tava vendo aqui É, coin flip, onde você cria um jogo que você aposta dois mil ou mais Ó, vamos entrar nesse game aqui, ó Vamos entrar nesse aqui de dois mil, ó É o cara... Como se fosse o cara coroa, ó Entramos aqui, ó, vamos lá, vamos ver quem vai ganhar Ó lá, o Joshinha criando, é o belo, cara Ó como vai, ó como vai Opa, ganhamos já, cara Começamos já ganhando aqui Três mil e... Três mil oitocentos e quarenta aí já Banana pra nós Olha como é nóis lindo, cara Já começamos ganhando aqui no cara coroa É, também tem esse modo aqui que é o... Cadê? Eu acho... Jackpot, cara Eu não sei como que funciona bem esse modo aqui Eu tentei já dar uma olhada aqui como que funciona Mas eu não... É... Eu entendi mais ou menos como que funciona Mas é um pouquinho complicado o que eu achei, cara Não sei se é tão fácil assim E tem o modo arcade também, que é o modo de... Que eu quero que seja um modo de jogo, parece, de fase Que eu também não vi como que funciona bem, galera, beleza? Então vamos que vamos Vamos nesse modo principal aqui, que é o modo roleta O modo roleta, que é esse modo principal A gente tá com cem mil e dois... Cento e dois mil e quarenta de bananas aí Que a moeda aqui é bananas, cara É bananas aqui, ó Tipo a criana, né? Vamos apostar aqui já Vamos começar apostando cinco mil aqui de cara já Vamos ostentar aqui no game, cara Vamos apostar cinco mil aqui Opa, cadê o cinco, mano? Ué, bugou Vamos apostar cinco mil aqui já, ó Vamos começar no cinza, vamos no cinza Vamos lá, moleque É nóis E nóis vai no cinza já Ó como a gente vai Ué, cara, deu verde, mano Velho, eu tenho muito azar Galera, aqui vai aparecer na sequência que foi, tá ligado? É, o último que saiu agora foi o verde Vai ficar aqui o verde Vamos de novo Vamos recuperar agora Vamos no dez mil, galera Vamos no dez mil Que a gente vai recuperar esse nosso money aí Que a gente perdeu, ó Vamos no roxo de novo Vamos no roxo não, cara No cinza de novo Tá trolando Opa! Roxo ou cinza? Verde ou cinza? Verde, mano Ué Oitenta e sete, ó Vamos de novo Galera, agora tem que dar cinza, cara Deu dois verdes, mano Tem que dar cinza agora, ó Vamos lá Um cinza de novo Tem que dar cinza, cara Agora não é possível Dar três verdes em seguida, velho Confia Só vai, macaco Vai lá Meu amigo desse Que ela é um macaco Caco, caco, caco Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Boa, moleque Cinzinha, hein Cinza pra nós Recuperamos nosso money já Vai dar cinza de novo Mais dez Vamos lá Mais dez mil no cinza, galera Confia Vamos sair daqui Ostentando aqui Vamos sair do site Ostentando Vamos falir o site, clã A meta é falir o site, hein Vamos lá Cinza de novo Vai dar outro cinza, galera Confia Confia Vai dar outro cinza Ah, não, cara Verde de novo, cara Tá demais esse verde, mano Vamos lá Vamos de novo, hein Vai dar cinza agora, hein Vai dar cinza E... Cara O cinza é o fluxo, né O que a galera mais aposta É no cinza, mano Ó, tem um monte de galera Aposta também no... No... Vamos lá, cinza, cinza Apostei, hein Ah, não deu tempo Apostar, hein Eu iria apostar no cinza Vamos ver se eu iria perder Eu ganhar Ah, eu ia ganhar, mano Ô, louco, meu Vamos apostar cinco mil No verde Cinco mil no verde Vamos ver o que dá Cinco mil no verde Vamos lá O verde você ganha três vezes mais Vai lá no verde Vai dar roxo agora Quer apostar quanto Como vai dar roxo, mano Faz tempo que não dá um roxo aqui, ó O verde... Ô, moleque Olha lá Como nós vai Noventa e sete mil já Vamos aqui num coin flip Vamos ver se a gente Tem um coin flip aqui Vamos criar um coin flip aqui Um coin flip de dez mil Vamos lá Coin flip de dez mil Vamos criar aqui Ok, um coin flip de dez mil Vamos ver se alguém vai entrar, moleque Só vai Vamos dar uma esperada aqui No nosso coin flip Será que se eu sair pra cá Tem algum problema? Acho que não, né Ah, não Ah Ele some Ó, rodou Coin flip, hein O moleque foi no coin flip, hein Olá Ô, louco, meu Ô, louco, meu Ó, tô dando sorte no coin flip, cara Minha fotinha tá ajudando aí A fotinha do molequezinho Acriando aqui, ó Tá ajudando, mano Já levamos mais um coin flip, moleque É, não Você perdeu, Magix Você lascou, Magix Vamos lá Pra nossa roleta de novo Voltando na roleta Caiu um verde Vai cair um cinza agora, hein Vai cair um cinza Eu vou dar ele 10 mil de novo, clã 10 mil 10 mil, vamos lá Cinza Vai dar cinza de novo Vai dar cinza agora, ó Caiu um verde, roxo e verde Vai dar um Tem que dar um cinza agora É pela lógica Ahn... Deu ruim Deu ruim Tá caindo só verde, mano Como assim, velho Vamos lá 5 mil Vai recuperar 5 mil Vai dar... Tem que dar cinza agora Não é possível Não é possível, cara Tem que dar cinza agora Vamos lá Cinza, cinza, cinza Ô louco, ô louco, meu Ô louco, meu Nossa, cara Olha onde caiu o cinza aqui, velho No meizinho, mano 101 mil, hein A gente não tá lucrando E também não tá ganhando, mano Vamos lá 10 mil de novo Vou cinza de novo, hein Vamos cinza de novo Cara, eu queria pelo menos Ganhar um pouquinho mais Do que eu já ganhei, né, mano Ó, vamos lá no cinza Ahn... Cinza Aí, moleque Aí sim Aí sim Aí sim Eu vou... Galera, eu vou arriscar, cara 20 mil no cinza agora Vamos lá Vamos aumentar as apostas Vamos aumentar as apostas, galera Vamos aumentar as apostas aqui no game 20 mil no cinza Olha lá como a gente vai Foi não? Não deu não? Vai Não deu? Ou deu? Não achei Acho que não foi não, hein Me aposta, hein Ué, bugou meu site Ou foi? Ah, eu ganhei, mano Como assim? Não entendi Ué Bugou o site, mano Eu perdi Como assim, mano? Nem girou o bagulho, mano Vamos lá Vamos no coin flip Vamos recuperar nosso game Ó, vamos aqui, né Azera Vamos jogar aqui no azera Coin flip, hein Cara, o coroa Cara, o coroa Quem ganha? Acriano sempre ganha, cara Acriano sempre ganha Vamos lá, acriano Ah, trollou, mano Trollou, mano Ó, tamo com 103 mil de novo, velho Como assim? Eu não entendi o que aconteceu ali na roleta, mano Mas beleza Eu acho que bugou aqui a roleta Eu devo ter apostado um monte de vezes aqui Tá ligado? No cinza, velho Que bugou Vamos lá Cinza de novo Cara, galera É assim, cara Você vai apostando, apostando, apostando Só que você não Não vai apostando Tipo, muito Que nem eu Que nem louco, né, cara Você vai apostando de pouquinho em pouquinho Que você vai lucrando bastante no site, galera Então, já vamos apostar de novo aqui, ó No cinza Vamos ver se não foi O jogo já tinha começado Peraí Vamos apostar 20 mil agora Vamos 20 mil Ó, eu ia perder, cara Foi no cinza Eu ia perder Que deu roxa agora, mano Ó, vamos no cinza, hein Agora é cinza, hein 20 mil no cinza Não, vou 10 mil no verde, cara Vou 10 mil no verde 10 mil no verde, clã Três vezes mais, cara Vai verde Dá verde Ui, caralho Amarelo, cuzão Nossa, cuzão Amarelo, cara Agora tem que Agora tem Cara, galera Vou dar louca, mano 30 mil No cinza agora, mano Me segura, moleque Me segura, moleque Já foi Meti o louco, mano Meti o louco, clã Meti o louco já Meti o louco já Ô, louco Meu cinza 123 mil já pra nós, clã Vai cair outro cinza E vou meter 20 mil no cinza agora, hein Vamos meter 20 mil no cinza agora, hein O meu foco é o cinza, cara O cinza é GG, clã Mas eu tô achando que vai cair um verde, cara Faz tempo que não cai um verde aqui, ó Na sequência, ó Eu tô achando que vai cair um verde, cara Faz tempo que não cai um verde na sequência Nossa, cara Roxo, mano Tá trolando, galera Galera, então é isso, cara A gente não tá perdendo Não tá lucrando no site ainda Tô com 103 mil Na verdade, eu tive um lucro de 3 mil e pouco aí No site Pro vídeo não ficar um vídeo tão grande Vamos aqui, ó Mais um aqui, ó Cinco milzinho aqui, ó Cinco milzinho no coin flip aqui Ó como a gente vai aqui no caracouro Vamos lá, vamos lá Acriano versus o Marciano aqui, ó Ô, é nóis Já lucramos aí nove mil pra nós, clã Ó Tamo com sete mil já de lucro Aqui eu tô me dando bem, cara Aqui no coin flip eu tô me dando bem, cara Mais do que aqui na roleta Então esse aqui é o site, galera O site pra vocês Que é o SóSiteGG É um site de aposta bem da hora Que bem divertido Que eu gostei pra caramba do site É o primeiro link na descrição do vídeo É o site Embaixo tem o meu código aí pra você colocar Que é o código Acriano Então é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo E vocês devem estar se perguntando O que eu faço com esses coins que eu ganhei Com essas bananas que eu ganhei Vocês vêm aqui, ó Witchdraw E aqui vai ter os itens Que você pode trocar os seus coins Por esses itens aqui da loja Aqui, ó Você pode solicitar a troca Quando você tiver a quantidade de coins Que você quiser trocar por algum item aqui, galera Então você vem aqui E faz a troca lá E vai pra sua Steam E o site é totalmente seguro Não tem como acontecer algo de errado Beleza, clã? Então é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você gostou já sabe Deixe seu like pra fortalecer É nóis Tamo junto Valeu Um abraço Até o próximo vídeo E fui, clã É nóis aí Com o FlipGG